Ah, his société Mana, neném, que a coca vem pegar Papai foi na roça e a mama foi trabalhar Mana, neném, que a coca vem pegar Papai foi na roça e a mamãe foi trabalhar Boi, 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 boi da cara bonita Pega esse menino que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara bonita Pega esse menino que tem medo de careta Bicho, papão, sai de cima do telhado E deixa esse menino dormir sossegado Bicho, papão, sai de cima do telhado E deixa esse menino dormir sossegado Na, na, neném, que a cuca vem pegar Papai foi na roça e a mamãe foi trabalhar Na, na, neném, que a cuca vem pegar Papai foi na roça e a mamãe foi trabalhar Na, na, neném Dormi, neném Dormi, neném, que a cuca vem pegar